Um café da manhã recheado de história. Foi assim que os meninos e meninas do Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial foram recebidos em Planaltina, cidade a 45 quilômetros de Brasília. Logo cedo, a fome era de aprender e eles encontraram muita gente disposta a contar um pouquinho da história desse lugar, que começou muito antes da inauguração da capital, há 50 anos. Como Dona Ana Gomes, de 80 anos, que mora aqui desde criança. De Brasília nascer. E para mim, isso é muito honra, viu? De ver Brasília nascer. Conhecer Juscelino, que ele foi muitas vezes, umas três vezes, na casa de meu pai. Fogão de lenha, aquele casarão. Então, ele chegou lá, a minha madrasta, foi fazer um café para ele. Ele, quando ela foi moer o café, que era tudo em casa, né? Colhida em casa, fez tudo em casa. Ela foi moer o café, Juscelino falou, Dona Badia, deixa eu fazer isso, porque eu sou de cidade do interior. Ele moeu o café para a tia Badia fazer para ele, viu? E foi assim desde o início da expedição, que começou dia 16 de julho, por Foz do Iguaçu, no Paraná. Passou pela região das Missões, no Rio Grande do Sul, e pela cidade histórica de Goiás, no estado de Goiás, até chegar aqui no Distrito Federal, onde depois de Planaltina, eles vão conhecer Brasília, primeira cidade moderna declarada Patrimônio da Humanidade. Um universo de curiosidades para os 45 jovens de 18 a 24 anos. No grupo, representantes de todos os estados brasileiros e 18 de outros países da América Latina. Com câmera, microfone e bloco de anotações, eles registraram tudo o que viram e ouviram. Impressionante. A gente passou por cada lugar, assim, muito legal mesmo. Foi incrível. O projeto é justamente sobre o patrimônio, né? Para a preservação do patrimônio. E a gente está estudando justamente essa importância, o quão importante é isso. Inclusive, a gente fez entrevista com algumas pessoas para saber, e a impressão que as pessoas passam para a gente também é muito legal. E muitas delas nem conhecem o próprio patrimônio do local onde vivem. O resultado do fórum, organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em parceria com a Federação Brasileira de Albergues e a Unesco, vai ser um documentário produzido pelos próprios jovens ao longo dos 10 dias de viagem. O material será apresentado na 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O objetivo do fórum é trazer a discussão sobre patrimônio mundial entre os jovens, né? Porque o que se discute muito hoje é, não adianta uma cidade ou um sítio do patrimônio mundial ser considerado patrimônio mundial e não ter o usufruto da comunidade. A comunidade tem que se apropriar, já que é patrimônio nacional e mundial, a comunidade é a primeira a fazer parte disso tudo. Então o jovem vem para essa reflexão. O trabalho com a educação patrimonial, com a valorização dos patrimônios de uma comunidade no interior do Rio Grande do Sul, né? E qualquer experiência de troca, tanto de trabalho, como de oficinas, como de próprias trocas culturais com outras etnias e grupos sociais, é realmente relevante para esse trabalho, na medida que, de alguma forma, capacita-nos a aplicar outros trabalhos, outras realidades junto ao nosso grupo.